Estou a ficar sem ela Custa respirar Precisava de dizer que o tempo é lento Quando tu não estás comigo Estou a sufocar Custa desligar Sabes que a minha boca tem saudades Namorar o teu ouvido Eu procuro-te mas nunca te encontro Será que é por mau comportamento Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito Mas também tu apresenta Eu procuro-te mas nunca te encontro Eu procuro-te mas nunca te encontro Falta o teu abraço Diz-me o que é que eu faço Precisava de dizer que eu tenho talento Quando tu não estás comigo Por que é que eu te magoei Sim talvez irei Mas a minha boca tem saudades Namorar o teu ouvido Eu procuro-te mas nunca te encontro Será que é por tu Será que é por tu Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito Mas estou na tua mente Menos o teu evento Eu vou ser o teu presidente E tu a primeira A primeira dama Pode ser a Michelle e eu a Obama A primeira dama Seja pela esquerda direita Seja pela esquerda direita Como é que está sempre aqui Quando a cabeça se deita A boca acaba aqui E na tua beleza eleita Tu vais sempre a mim A primeira dama A primeira dama Seja pela esquerda direita Como é que está sempre aqui Quando a cabeça se deita A boca acaba aqui E na tua beleza eleita Tu vais sempre a mim A primeira dama Você Tu imagina a primeira dama A primeira dama Pode ser a Michelle e eu a Obama A primeira dama Tu vai sempre a minha dama Tu vai sempre a minha dama Tu vi descansa a Michelle e eu a tenha uma Tu vai sempre a minha dama Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem-vindos a uma grande gala dos Pequenos Gigantes. Bem-vindos, meus queridos. Parabéns. Vocês tiveram uma performance extraordinária. Foi graças à vossa atuação que esta presença do David foi ainda mais bonita. Por isso, podem ir para os bastidores, porque a seguir vão brilhar. Vamos embora. Espera. E vamos já conhecer, então, ou receber a terceira equipa desta noite. Eles dizem estar muito unidos, muito fortes, e como trabalharam muito, têm a certeza que nos vai correr bem. Até porque já desenvolveram uma coisa que também é positiva. São extremamente rebeldes. Vamos receber os rebeldes. Os rebeldes. Minha querida Cláudia, fala-me lá da tua equipa. Fala-me desta semana. Esta semana foi intensa. Foi muito divertida. Divertimos-nos imenso. Tentámos todos sair da nossa zona de conforto para nos conhecermos um bocadinho mais e para nos divertirmos. Que é esse o nosso mote. E achas que eles estão preparados para esta noite, certo? Está tudo preparado, não é, pessoal? Tudo preparado. Mais do que preparado. Então, se quiser votar, então, na equipa da Cláudia, é questão de marcar o número 760-200-204. Já sabe, a equipa dos rebeldes tem este número, 760-200-204. Pode começar já a fazer o de portanto. Agora, vamos começar aqui pela categoria da dança. E uma coisa é certa, a Diana foi escolhida para ser par do nosso querido Sandro. E entenderam-se lindamente... Entenderam-se lindamente logo no primeiro ensaio. Aliás, eu diria que eles foram um par toda a vida. Veja se não chega à mesma conclusão que eu. Sandro e Diana, parabéns. Muitos parabéns. Bem-vindos aos pequenos gigantes. Estou contente de ter o Sandro como um par. É sempre bom ter uma bailarina... À altura. Para esta gala, vou precisar que vocês tenham muita confiança um no outro. Deixa os olhos, não podes abrir. Aproxima-te bem das paredes. Contra o espelho, não! Contra o espelho! Confia-te, confia nele. Nós confiamos no outro. Ok, vamos ensaiar. Esta semana nós vamos dançar um estilo de hip-hop. A coreografia desta semana fala sobre uma aranha e a sua caia. Sabem fazer apontos? Então bora lá. Isso mesmo! Bora! Ok, já se sentem à aranha? Olá! Eu sou um rebelde. Quando vimos a quadro entrar ficamos muito contentes. Vou ficar a assistir. Pode-se sentar aí, sim? Ainda estou um bocadinho nervosa, não é? Estão aqui à procura de espaço, é normal. Vou te ensinar um segredo. Ninguém sabe o que é que tu vais fazer. Deixa-te ir, deixa-te ir. Tu ficas assim um bocadinho estressada e notas-se na tua cara, não é? Podes pôr esse sorriso lindo. Estás muito, muito, muito bonita. Não é, Sandra? Obrigada. Os conselhos que ela nos deu, acho que foram muito bons para nós conseguirmos ter uma atuação maior. Eu estou muito contente com a minha equipa, acho que é uma equipa muito forte. Muito bela. Obrigada. 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 Oi, Tim. I'm gonna love you Until you hate me And I'm gonna show you Show me, show me What's really crazy You should've known me Let the mess put me harder I'm gonna love you I'm gonna love you I'm gonna love you I'm gonna love you That little baby Baby Ora, um bocadinho mais para aqui Um bocadinho mais para aqui Ora bem, quem quiser votar nos rebeldes 760, 200, 204 Para votar nos rebeldes Volte a lembrar, estes nossos meninos Pertencem aos rebeldes 760, 200, 204 E Manel, és tu que começas O rapaz já saiu da teia É verdade Sandro e Diana, boa noite Bem, tu Sandro és muito bom Já tínhamos percebido Agora ficamos é muito conscientes Porque te arranjamos um par à altura E a Diana A Diana é brilhante Mesmo Eu tenho que te confessar que hoje Eu, o meu olhar caiu todo na Diana Porque a tua atitude, a tua expressividade em palco é notável São notáveis E por isso dou-vos 9,5 Bom Diana e Sandro Eu ficava aqui a noite inteira a ver-vos dançar Adorei Diana, tu tens um estilo muito próprio Tu fazes a coreografia que te foi dita para fazer Mas pões sempre ali uma coisinha tua E isso faz toda a diferença E marca a coreografia de uma maneira diferente O Sandro é muito mais clean nas coisas que faz Um estilo completamente diferente da Diana Mas é tão bom vê-los dançar juntos Porque ela é pum 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 E ele é uuuuh Então és pum pum Ah, é perfeito Adorei Portanto, vais a quanto? Vou-vos dar 9,5 9,5 Eu, eu já me tinha avisado que havia um rapaz que se chamava Sandro Que dançava muito bem Agora não me disseram que havia uma Diana Pires que Oh Sandro Eu não te quero assustar Mas tens fogo aí ao lado Tu, aguenta-te Aguenta-te a mamboca Feitadinho do Sandro É impressionante Eu, eu, eu Eu tive, estava a ver e senti Finalmente Temos aí um programa no qual temos bailarinos com qualidade Para Para se aproximar muito E até serem melhores do que os bailarinos dos Estados Unidos e dos outros países Eu, 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 eu E agora vamos fazer um desafio de grupo, o desafio de grupo que falta é a dança. E deixem-me dizer que combinar vários estilos de dança não é uma coisa fácil, aliás é uma coisa que exige muita sabedoria, mas o resultado é no mínimo divertido. Ok meninos, bem-vindos aos pequenos gigantes. Muitos parabéns por terem passado a esta gala onde vocês vão fazer o vosso primeiro desafio de grupo. Neste desafio de grupo vocês vão receber um ponto que pode ajudar a vossa equipa a passar para a próxima gala. Para fazermos um desafio tão importante, vocês vão dançar o limbo. Bora! Atenção no ponto oeste! O que interessa não é o ponto oeste, o que interessa é a nossa amizade, o que interessa é nós divertirmos. O ponto oeste é meu. Isso aí é o nosso ponto oeste. Vamos lá, agora a sério! Vamos dançar? Sim. Então bora. Eu e ela vamos tentar mostrar na coreografia de grupo que temos química. Apesar de nós tínhamos equipas diferentes, acho que nós nos divertimos bastante juntos. Cada um de nós dança um estilo diferente. Nós hip-hop, outras chivelhanas. Em graça de estarmos hoje para usar um óleo pêndio. Desculpa, mas é que não te riram em qualquer raza. Acho que o povo vai sentir a nossa energia. Mas vamos nos divertir e vamos se divertir cantar aí em casa. 3, 3, 2, 1, in, come! 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 Agora podem-se juntar todos aqueles, agora são muitos. Atenção, esta é a última oportunidade do nosso público aí em casa poder votar. Vou então recordar, quem quiser votar nos bravos, Matilde, Matilde, as duas Matildes. 180, 200, 201. 360, 200, 201. Até me vou colocar aqui. Quem quer votar na Turmina e na Tereza, dos imprevisíveis, 770, 200, 202. 770, 200, 202. Quem quiser votar na Matilde e no Guilherme, dos traquinas. 770, 200, 203. Traquinas, 770, 200, 203. E quem quiser votar no Sandro e na Diana, dos imprevisíveis, 770, 200, 204. A população de Diana, 770, 200, 204. Bom, e agora sim, Titinha, és-te-o a manifestar. Vamos embora. São tantos. Vou ficar aqui atrás. Eu estava a estar hoje neste momento desde o início, não é? Então vamos lá. Todos dançam juntos, porque há esta harmonia, esta felicidade de estarem aqui. E é neste momento em que todos dançam juntos e todos são uma equipa que vocês nos transmitem o quão unidos vocês estão. E é muito bom. Foi muito bom também para nós, Júri, podermos ver as Matildes, a Matilde e o Guilherme, a dançar em outro estilo. E podemos avaliar e também tirar daí as nossas ideias. Para ver como é que será para a semana, quando eles também tiverem outro estilo de dança para dançar, que não aqueles que estão mais à vontade e que estão na praia deles. Gostei muito de vos ver dançar. Podem repetir. Gostei muito de vocês.